Hoje pela manhã foi encontrado um corpo à margem da rodovia estadual na altura do município de Arauá. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, a suspeita de que tenha sido vítima de acidente de trânsito. Nenhum veículo foi encontrado no local. Um outro acidente fatal foi registrado próximo ao povoado Rio Fundo, município de Itapuranga da Ajuda. Foi uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma motoneta. O motociclista morreu no local. A SMTT realizou mais uma ação educativa para conscientizar os condutores e aqueles que estão envolvidos no trânsito da capital para evitar acidentes e melhorar a mobilidade urbana. A ação educativa aconteceu em frente ao Hospital de Urgências de Sergipe, na Avenida Tancredo Neves, uma das principais vias de acesso à capital. O local também é conhecido pelos acidentes de trânsito. De forma lúdica, um grupo de atores e palhaços chamou a atenção dos condutores. A Delegacia Regional de Estância instaurou inquérito para apurar a invasão de uma ONG protetora de animais. O delegado identificou pessoas, inclusive da ONG e da comunidade, que prestarão esclarecimentos sobre o caso. Alguns gatos foram encontrados mortos. Não entendo isso, porque essa maldade, porque essa maldade que fizeram, está tudo revirado.